Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? Eu sei que o canal ficou parado durante um tempinho enquanto eu fazia o meu especial de Halloween lá da Omnipédia, meu segundo canal, que vai ao ar agora provavelmente à noite, no dia 31 de outubro, que é a final Halloween, então nada mais justo. Mas agora eu estou de volta às atividades normais aqui no MGF. E o vídeo que eu escolhi para retomar as atividades por aqui, o tema escolhido, na verdade escolhido não foi nem por mim, foi por vocês na aba Comunidade, na última enquete que eu coloquei, foi. Afinal de contas, será mesmo que o príncipe Rega Targaryen, o herdeiro ao trono de Aerys II e assim chamado Príncipe Dragão, realmente raptou Lyanna Stark, a filha do Norte, antes dos eventos da rebelião de Robert? Será mesmo que isso foi um ato premeditado e unilateral do príncipe, ou será que isso se deu por alguma outra questão, talvez por um interesse mútuo, talvez como uma estratégia de ambos para poderem fugir juntos e ficarem distantes dos outros, para que pudessem ficar juntos, já que isso de outra forma não seria possível? Vamos analisar essa questão hoje para tentarmos traçar a verdade sobre esses fatos que foram tão importantes, e na verdade foram cruciais para a explosão daquela guerra e consequentemente para a queda final da Dinastia Targaryen em Westeros. Esse vídeo vai conter alguns spoilers desse enredo e eu vou falar um pouquinho só a respeito da rebelião, então não acredito que seja muito problemático porque eu não vou chegar a falar dos eventos das Crônicas, que afinal de contas ainda não haviam acontecido, então acredito que podem assistir esse vídeo de boa. Eu também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o canal, como através do Pix, que é sempre a melhor opção por ser direto e circundar a burocracia da plataforma, o botão Valeu Demais ou o Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição, nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês estão ajudando o meu trabalho sem custo adicional. Com esses recados dados e fora do caminho, vamos começar a falar a respeito do tema central do vídeo de hoje. Afinal de contas, o Príncipe Rhaegar raptou Lyanna Stark? Antes de começarmos a ponderar a respeito do tema principal do vídeo, sobre a natureza dos atos finais de Rhaegar no que dizer respeito a sua vida íntima, precisamos retroceder um pouco no tempo, para traçar de forma mais clara os precedentes que levaram estes dois personagens fundamentais da história recente de Westeros, o Príncipe Dragão e a Donzela do Norte, Lyanna Stark, a se conhecerem e interagirem em um primeiro momento, e consequentemente abririam as portas para essa grande dúvida e esse insondável mistério que povoou as mentes de muitos fãs das crônicas há anos. No ano 280 após a conquista, Lord Walter Rant, o Senhor de Harrenhal, um dos fidalgos mais ricos e importantes, além de orgulhosos das terras fluviais e do coração de Westeros, anunciou aos reinos que um grandioso torneio, como nunca se havia visto na história do poente, seria realizado no ano seguinte em sua fortaleza, especialmente como um pretexto para apresentar a todos sua formidável riqueza material, pouco após seu retorno da corte, onde havia ido visitar seu irmão mais jovem, Sor Oswell, uma das espadas brancas do rei Aerys II, e onde presumivelmente se sentiu inspirado pela opulência da corte dos dragões. O Torneio de 281 foi de fato um grande fenômeno, e foi também a primeira instância que motivou Aerys a abandonar a segurança de sua fortaleza vermelha em um período de cinco anos, desde o fim do infame desafio de Valdokazo. Mas o que mais nos interessa para os propósitos deste vídeo é que Rhaegar também resolveu comparecer, embora eu não ache que ele tenha sido motivado pelas vultosas bolsas de campeão anunciadas por Wendt, ou pelo desejo de glória e autoenaltecimento pessoais, coisas que sempre significaram pouco e ainda menos para o Solene Príncipe, e seus verdadeiros motivos para ir ao torneio permanecem sendo um mistério até hoje, um dos segredos que Rhaegar levou consigo para sua sepultura. Dentro do contexto do torneio, Rhaegar travou contato pela primeira vez com uma pessoa que abalaria as próprias fundações de seu jeito de ser, conhecendo a jovem Nortenha Lyanna, filha-mulher única de Lord Rickard Stark, Senhor de Winterfell, e prometida Lord Robert Barathear, o Senhor de Ponta Tempestade, e um dos protegidos de Lord Jon Arryn, o Senhor do Vale. Lyanna e Rhaegar apresentaram uma ligação tamanha dentro do torneio que, durante as listas finais, quando um Rhaegar imparável se sagrou como grande campeão do torneio, um acontecimento inusitado e, francamente, muito perigoso, se deu. O Príncipe Dragão, contrariando por completo qualquer tipo de convenção social e ignorando solenemente as noções de cautela ou prudência, se encaminhou até as arquibancadas rentes ao terreno das justas, passando direto por sua então esposa, a princesa dornesa Lia Martel, e se encaminhando até o lugar onde Lyanna, seus irmãos Brandon, Eddard e Benjen, seu pai Rickard e seu prometido Robert se encontravam, e para o choque e horror de todos, depositou a coroa de rosas azuis, o símbolo da escolha da rainha do amor e da beleza, a musa inspiradora do campeão do torneio, sobre o colo de Lyanna, um ato que era aparentemente inofensivo a princípio, mas que carregava consigo um significado muito profundo. Para além do fato de que Rhaegar já era casado, o que significava dizer que aquele gesto era um enorme insulto à honra de Elia e de sua casa, além de para toda Dorne, e de que a própria Lyanna era prometida de outro homem, o que automaticamente fazia daquilo também um insulto à honra dos Baratheon e dos Stark, Rhaegar ainda incorreu na fúria do próprio Robert, a nível pessoal, pois todos na corte e no torneio sabiam do afamado amor do Senhor da Tempestade por sua donzela de gelo, e naturalmente, vê-la sendo enaltecida daquela forma por um outro homem era algo que Robert, conhecido por seu sangue quente e pavio curto, não iria tolerar de forma alguma. Contudo, aquele era o príncipe dos Sete Reinos e o herdeiro ao trono, e diante de toda a corte ali, Robert não poderia propriamente responder àquele insulto como bem quisesse, e por isso, panos quentes foram depositados sobre a questão. Ao menos até o ano seguinte, 282 após a conquista, quando Rhaegar aparentemente raptou Lyanna, enquanto ela ainda se encontrava nas Terras do Sul, desaparecendo então com a donzela nortenha, rumando para algum local ainda mais ao sul, ainda mais distante das Terras dos Stark. Isso, obviamente, não poderia ser relevado, e em pouco tempo, esse fator, combinado com diversos outros, causou a explosão da chamada Rebelião de Robert, cujo resultado final todos conhecemos, a queda da Dinastia Targaryen e o surgimento de um novo reinado, sob uma nova Dinastia. Pois bem, estes são os fatos da época, e tudo o que sabemos com total certeza, mas agora, vamos nos virar para a questão que norteia o vídeo de hoje. Afinal de contas, será mesmo que Rhaegar raptou Lyanna e Stark, como acreditavam Robert, Brandon, Rickard, Lorde Jon e até mesmo Eddard à época, ou será que alguma outra motivação justifique esse sumiço de ambos? Será possível que, longe de ter sido um sequestro, essa fuga tenha sido na verdade um plano orquestrado por dois amantes que nada desejavam mais do que desafiar o mundo e a ordem estabelecida, os casamentos de conveniência política e a própria estrutura social dos reinos, em nome da chance de serem felizes juntos, pelo tempo que isso fosse possível? Bem, da forma como vejo a coisa, antes de analisarmos essa questão central, precisamos primeiro entender as motivações e as personalidades de cada um dos dois personagens principais dessa história específica, Rhaegar e Lyanna, e comecemos falando a respeito do príncipe. Rhaegar sempre foi um homem tido como reto, cortês, educado e bem relacionado com as pessoas, ainda que fosse também contrito, algo tímido e formal. E por isso mesmo, eu penso que um ato tão extremo como um sequestro e a privação de liberdade a alguém que não merecesse isso, não parece combinar, a princípio, com sua personalidade, mas existe ao menos um aspecto dela que poderia quebrar essa tendência do príncipe, e que por isso, muito nos interessa para os propósitos do vídeo de hoje. A obsessão de Rhaegar com as profecias, em especial com a afamada canção de gelo e fogo, e a história do príncipe que fora prometido, que conforme expliquei em vídeos anteriores aqui do canal, difere fundamentalmente daquela descrita em House of the Dragon, e por isso, tratarei apenas e tão somente da versão descrita nos livros até aqui. De acordo com a profecia tal como é no material original, o príncipe que fora prometido, um legítimo redentor messiânico de toda a humanidade, surgiria em um tempo de profundo perigo, nascido entre o sal e a fumaça, para conduzir toda a humanidade à sua salvação, e sua seria a canção de gelo e fogo, ou seja, ele seria presumivelmente uma espécie de ponto comum, uma união entre estes dois elementos, muito vinculados a Akaz Stark e Targaryen, respectivamente. Esse é um primeiro indício interessante que aponta para uma possível motivação de Rhaegar para, ao menos, tentar formar com Lyanna um vínculo emocional. Um filho gerado entre ambos combinaria bem com essa descrição, uma criança especial nascida da confluência do gelo vindo das terras do norte com o fogo de origem na antiga Valyria, e poderia ser a criança tal como fora profetizada. O interesse de Rhaegar nessa profecia se tornou obsessível ao ponto da temeridade em seus anos mais agudos de vida, o que poderia sim levá-lo a cometer um ato tão extremo quanto um sequestro, se ele achasse que isso seria um mal necessário para alcançar um bem maior a médio prazo. Mas existe também a suposição de que esse ato não tenha sido um sequestro, mas sim um ato de amor. Rhaegar teria genuinamente se apaixonado por Lyanna e por sua personalidade, não desejando nada além de estar com ela, a qualquer custo, mesmo precisando para isso abrir mão de seu próprio casamento e subverter o noivado dela. No entanto, para sabermos com mais clareza se esse ato vem demais para um sequestro puro e simples motivado pelo fanatismo sobre uma profecia antiga, ou para um ato genuíno e extremo de afeição, precisamos primeiro discutir a personalidade e as possíveis motivações de Lyanna. Uma das coisas mais importantes a se ter em conta sobre Lyanna e Stark, conforme descreveu o Lord Eddard Stark nas crônicas, é que tanto ela quanto Brandon possuíam uma característica incomum para os Stark, e que o próprio Eddard não possuía, algo a que seu pai denominava como o sangue do lobo. Isso queria dizer que Lyanna, contrariando a tendência histórica de frieza dos Stark, era bastante expansiva, dona de si mesma e temperamental, o que me leva a acreditar que ela não seria o tipo de mulher que se deixaria ser raptada placidamente, e que resistiria de maneira feroz se não desejasse ser conduzida por quem quer que fosse, inclusive Rhaegar. Sendo assim, eu tendo a ponderar que Lyanna provavelmente também se sentiu enamorada a Rhaegar quando se conheceram e interagiram durante o torneio, embora não exista maneira de se verificar isso com toda certeza. E se fosse esse o caso, não poderíamos falar em um rapto, pois ainda que as mulheres dentro do contexto das crônicas fossem vistas até certo ponto como uma propriedade masculina, em especial aquelas das classes altas, pertencentes primeiro aos pais e, depois do casamento, aos respectivos maridos, elas ainda assim tinham algum livre-arbítrio, e não eram escravas, o que significava dizer que, se Lyanna partiu voluntariamente com Rhaegar, virando as costas para Robert, a quem muitos aliás ponderam que ela nunca amou verdadeiramente, então tudo aconteceu como um esquema conjunto entre o príncipe e a Lady, e não como um crime de rapto. Para sondarmos essa questão, precisamos considerar que Lyanna, sendo voluntariosa e nunca tendo demonstrado nenhum interesse particular em profecias como Rhaegar, só poderia ter sido motivada por seus sentimentos, o que não é algo tão absurdo de ponderar, até porque, em minha experiência pessoal, acredito firmemente na máxima de que os opostos se atraem, e nesse sentido, o formal e racional Rhaegar, com toda certeza combinaria bem com a expansiva e sanguínea Lyanna. Portanto, como conclusão a respeito da questão central do vídeo, acredito que Rhaegar não raptou Lyanna, que não se deixaria raptar com tanta facilidade, mas penso que as motivações de ambos tenham sim sido sentimentais, e da parte de Rhaegar, também tenham a ver com o cumprimento da profecia, pois ele acreditava que, de sua linhagem, a linhagem de Aegon, o Conquistador, nasceria o príncipe que fora prometido, que iria redimir a raça humana. Dessa forma, minha resposta final quanto a essa questão é que, para Rhaegar, a fuga de ambos foi uma forma de unir o útil ao agradável, por assim dizer, enquanto Lyanna, de sua parte, não enxergando nenhuma possibilidade de mudança em seu prometido escolhido pelo pai, e, portanto, não tendo esperança sobre esse futuro casamento, se deixou entregar ao amor e à inconsequência, e se permitiu uma grande aventura ao lado do homem que realmente a cativava, o que os levou eventualmente à Torre da Alegria, sobre as Montanhas Vermelhas de Dorne, e traçou seus dois destinos. Rhaegar faleceu lutando em nome de sua dinastia e de seu amor nutridente, enquanto Lyanna faleceu no leito maternal, dando à luz uma criança, que foi acolhida por Edward Stark pouco antes da partida final de sua irmã. Promete-me, Ned. E aí está. Esses foram os meus takes, esses foram os meus pensamentos, e as minhas conjecturas a respeito dessa questão de se Rhaegar raptou mesmo Lyanna ou não. Agora, como sempre, eu quero ouvir as opiniões de vocês, ou, no caso, ler aqui embaixo nos comentários o espaço é de vocês. O que vocês pensam sobre essa questão? Vocês concordam com as minhas conclusões, ou têm alguma visão diferente? E por que vocês pensam dessa forma? Comentem aqui abaixo, vamos conversar a respeito. Eu agradeço a todos mais uma vez, pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço. Lembro a todos mais uma vez para curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e compartilharem o material com os amigos, além de considerarem os meios diretos de contribuição com o canal que eu expliquei mais cedo. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui na descrição, nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, demorou? E lembro a todos que, na descrição abaixo e no primeiro comentário fixado, está o link da Omnipédia, o meu segundo canal que eu citei no começo do vídeo, que já tem algum material bastante interessante sobre temas ligados às humanidades, e sobre curiosidades também, como esse especial do Halloween, que vai sair no dia 31. E ainda teremos mais um vídeo por lá antes disso, então, deem uma olhadinha no canal e se inscrevam lá, se for possível, demorou? Um grande abraço a todos e vejo vocês novamente no próximo vídeo aqui no MGF mesmo, porque eu tenho mais alguns vídeos programados para cá, demorou? Valeu! Música 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 Música